A Sura da Ressurreição Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordeador Juro pelo dia da Ressurreição E juro pela alma constante e sensora de si mesma Que ressuscitareis O ser humano supõe que não lhe juntaremos os ossos? Sim, juntar-lhe os emos Sendo nós poderoso para refazer-lhe as extremidades dos dedos Mas o ser humano deseja ser ímpio nos dias que tem à sua frente Ele interroga Quando será o dia da Ressurreição? Então, quando a vista se assombrar E a Lua se eclipsar E o Sol e a Lua se juntarem O ser humano nesse dia dirá Para onde fugir? Em absoluto, nada de refúgio Nesse dia, até o Senhor será o lugar de estar O ser humano será informado nesse dia Do que antecipou e atrasou Mas o ser humano será a prova evidente de si mesmo Ainda que lance suas escusas Não movimentes com ele tua língua Para te apressares a recitá-lo Por certo, entende-nos juntá-lo e lê-lo E quando o lemos Segue sua leitura Em seguida, por certo Entende-nos evidenciá-lo Não, mas vós há mais a vida transitória E deixais a derradeira vida Haverá nesse dia faces rutilantes De seu Senhor olhadoras E haverá nesse dia faces sombrias Pensarão que lhes sucederá uma ruína Não, quando a alma atingir as clavículas E se disser Quem é exorcista? E ele pensar que é a separação E a canela da perna Se enlaçar a outra canela Até o Senhor nesse dia Que tu serás conduzido Então ele não acreditou na mensagem Nem orou Mas desmentiu e voltou às costas Em seguida, jactando-se Foi ter com sua família Ai de ti E ai de ti Mais uma vez Ai de ti E ai de ti O ser humano Supõe que será deixado Negligenciado? Não era ele Uma gota de esperma Ejaculada? Em seguida, uma aderência Então, ele o criou E o formou E fez dele o casal O varão E a varoa Esse não é Poderoso para dar A vida aos mortos?